Resumos dos capítulos de Amanhã é para Sempre, da semana de 14 a 18 de fevereiro de 2022. Novela Amanhã é para Sempre, capítulo de segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022. Santiago conta para Fernanda que Aurora não tem família, que Bárbara tem feito muitas perguntas e suspeita que ela atrapalhe seu casamento. Eduardo procura as cartas de Fernanda, mas não encontra nada entre os pertences de sua mãe. Domingo encontra Aurora na igreja e a leva embora, dizendo que nunca mais verá Santiago. Oswaldo pergunta para Aníbal se ele não se importa com o fato de Vladimir administrar o dinheiro de Priscila. Santiago estranha o sumiço de Aurora. Uma das empregadas o informa que uma senhora procurou por ela, mas não se identificou. Santiago desconfia que Dominga levou Aurora. Novela Amanhã é para Sempre, capítulo de terça-feira, 15 de fevereiro de 2022. Domingo ameaça Aurora dizendo que, se ela fugir, contará aos Elisal de sua verdadeira origem e que nunca encontrará sua mãe. Eduardo conta a Fernanda o que aconteceu com René e suspeita que ele recebia ordens de Camilo. Aurora procura por Santiago e diz que não puderá se casar com ele, pois reencontrou um antigo amor. Esteve percebe que, alguém invadiu a fazenda e encontrou o carro de Camilo. Rapidamente esconde o automóvel e Camilo é surpreendido por não encontrar o carro do pai. Jairo obriga Aurora a atender um cliente durante a noite. Santiago conta para Fernanda que Aurora está apaixonada por outro homem e chora desconsolado. Esteve mostra para Eduardo o carro do homem que invadiu a fazenda e ele, surpreso, percebe que é o carro, de Gonçalo Elisaúde. Camilo, preocupado, diz a Bárbara que o carro de seu pai desapareceu e que também não conseguiu nenhuma informação sobre Franco Santoro. Eduardo diz esteve que a única pessoa audaciosa o suficiente para invadir sua propriedade seria Camilo Elisaúde, mas que não tomará nenhuma atitude a fim de esperar os próximos passos de Camilo. Eduardo decide visitar a viúva de Sirupara, descobri por que ele estava com o cofre de sua mãe e qual a relação de Artemio Bravo nessa história. Domingo comunica a Artemio que encontrou Aurora e ele ordena que voltem imediatamente para a sua cidade. Damião diz para Vladimir que fará de tudo para que Flor seja demitida da empresa dos Elisaúde. Novela Amanhã é para sempre, capítulo de quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Fernanda não acredita em Adriano e acha incrível que, depois de tê-la deixado plantada antes da viagem de Nupcias, agora conte uma história que, certamente, destruiria seu pai. Adriano, hipócrita, responde que em seu lugar também pensaria o mesmo e afirma que tem como provar sua inocência. Bárbara fica furiosa ao saber que a condição imposta por Franco Santoro é fazer parte do conselho diretivo da empresa. Gonçalo diz a Aníbal que deveria ter sido avisado da condição antes de assinar o contrato e Aníbal informa que, se não aceitarem, terão de devolver o dinheiro investido além da multa recisória. Adriano insiste em dizer que Bárbara é a responsável pelo desfalque e pergunta se Fernando ajudaria a provar sua inocência em troca de descobrir a conta bancária que sua madrasta tem no exterior. Cássio e Nestor não têm coragem de matar Padre Bosco e dizem que apenas o machucarão e, em seguida, sumirão para que não sejam descobertos e punidos. Franco e Érica combinam de anunciar um casamento que fará parte do plano dele para recuperar sua dignidade. Padre Bosco toca os sinos da igreja e diz que logo os fiéis estarão ali para ajudá-lo e pede que o revelem o mandante do assassinato. O religioso se surpreende quando eles dizem o nome de Artemio Bravo. Ao descobrir que seus capangas não mataram o padre, Artemio Bravo fica furioso. Santiago e Aurora se encontram e ela conta que foi obrigada por Dominga lhe dizer que tinha outro namorado. Eduardo diz para Esteve que não quer se encontrar com Fernanda porque ela se encontrou com Adriano na noite anterior. Esteve defende Fernanda e diz que não há nada de errado uma mulher se encontrar com o marido, além do que ela é uma forte aliada dentro da empresa. Eduardo afirma que Bárbara Greco e Artemio Bravo são os responsáveis por tudo de mal que acontece no povoado. Esteve diz que só Franco Santoro poderá fazer algo para que a verdade venha à tona e deve deixar em segundo plano seu amor por Fernanda. Amigos não se esqueçam de se inscrever no canal Sérgio Bastos Oficial, deixar o seu like e aperte o sininho para saber tudo da novela Amanhã é para sempre. E se estiver gostando da novela, deixe a palavra gostei aí nos comentários. Obrigado. Novela Amanhã é para sempre, capítulo de quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022. Fernanda exige que Vladimir lhe diga onde está Adriano. Esteve diz Eduardo que os ciúmes que sente por Fernanda ocorró e coloca, em risco a vida de várias pessoas. Bárbara diz a Gonçalo que Franco fará de tudo para substituí-lo e jura que se casou com ele por amor e não por interesse. Fernanda liga para Eduardo, mas ele não atende o telefone. Eduardo diz a Gardena e ao padre Bosco que contratou uma empresa de segurança para que fiquem mais tranquilos. Érica diz para Fernanda que seu compromisso com Franco era uma farsa é, que ele queria apresentá-la como sua namorada para provocar ciúmes em alguém. Ela confessa que está com ciúmes e que gostaria muito de saber quem é, porque a considera sua rival. Eduardo decide fazer uma vista para Artemio Bravo. Fernanda diz ao pai que ainda tem esperança de que seu marido apareça e prove sua inocência. Tomásia conta para Jacinto que roubaram um carro de Bárbara. Fernanda tenta contato com Eduardo, enquanto ele se encontra com Artemio Bravo. Eduardo entra no cemitério e sai logo em seguida. Fernanda segue Vladimir na esperança de encontrar Damião e se surpreende ao ver Priscila entrando no apartamento. Priscila agride Vladimir após ser elogiada e, em seguida, sente uma forte dor no ventre. Eduardo encontra o escritório de Artemio Bravo vazio, mas encontra no local uma correspondência enviada pelo padre Bosco. Intrigada, Fernanda liga para Priscila, que mente dizendo ter ido a massagista. Bárbara questiona Camilo por ter apoiado Franco Santoro e diz que não vai permitir que ele se apropria da empresa. Jacinto comenta com Steve que algo está acontecendo entre Bárbara e seu enteado. Eduardo encontra Fernanda, que pede a ele que a acompanhe até a sua casa de campo. Bárbara comenta com Camilo que está convencida que Franco Santoro não é quem aparenta ser. Priscila diz a Vladimir que ficará na sua casa porque o médico recomendou repouso absoluto pois corre o risco de perder o bebê. Fernanda diz que Eduardo está mentindo para ela e o questiona sobre Bárbara. Priscila vê Adriano no apartamento de Vladimir. Bárbara vai até a clínica psiquiátrica falar com Obregão e, não o encontrando, decide visitar Liliana. Fernanda comenta com Eduardo que Adriano afirma que Bárbara é a responsável pela situação da empresa e que seu pai morreria se soubesse. Eduardo se surpreende ao ouvir Fernanda dizer que seu casamento só existe no papel. Novela Amanhã é para sempre, capítulo de sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Fernanda confessa a Eduardo que duvida de tudo e pede sua ajuda para descobrir se Bárbara escondeu o dinheiro que supostamente Vladimir roubou. Bárbara maltrata Liliana. Aurora aceita voltar com Santiago, mas pede que mantenham as mentiras sobre sua origem. Fernanda diz a Eduardo que tem a obrigação de descobrir se seu marido está dizendo a verdade ou não. Adriano chantageia Priscila e deixa claro que, caso delate, contará a todos que Vladimir é o pai do filho que está esperando. Fernanda pergunta a Franco se ele está disposto a ajudá-la a descobrir a verdade. Impressionado com uma semelhança de Artemio com seu pai. Santiago aparece disfarçado diante dele e comunica que Domingo e sua sobrinha morreram em um acidente. Artemio fica muito abalado ao saber da morte de Aurora. Franco diz para Fernanda que é necessário que tirem Liliana da clínica, porque ela conhece o inimigo e sua vida corre perigo. Adriano propõe a Priscila que se ajudem mutuamente. Aníbal acusa a flor de traição e a demite. Priscila volta para casa sem responder a Adriano. Fernanda diz a Eduardo que ele é seu único aliado e se beijam. Gardena se sente incomodada com a visita de Vênus Esteve e deduz que ela está enciumada. Eduardo sugere a Fernanda que tente superar seus sentimentos, caso contrário não conseguirá ajudar ninguém. Rebeca entrega a Artemio o contrato da sociedade entre Poemio que o grupo Lactos e sugere que eliminem Franco Santoro, para que sejam eles os responsáveis pela destruição da família Elisaúde. Aurora diz a Santiago que seu único objetivo é continuar a seu lado e esquecer Dominga. Priscila discute com Aníbal por causa de sua indiferença. Damião promete a Vladimir que irá ajudá-lo a respeito de seu filho. Eduardo esteve e conversam sobre os preparativos da festa. Bárbara diz a Gonçalo que tem medo do que possa lhe acontecer se um dia lhe faltar. Eduardo e Fernanda relembram o beijo. Eduardo revela para Esteve que sente-se mal por saber que a vida de Fernanda e de toda a sua família se transformará em uma tragédia. Esteve, diz a Eduardo que Fernanda o ama. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela. Amanhã é para sempre em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Apoio.